Vem pra ver! Obrigado. 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 Pronto, velha, Jampy Jair, Stenet, Simen Jair. Pronto, velha, Jampy Jair, Stenet, Simen Jair. Pronto, velha, Jampy Jair, Stenet, Simen Jair. Pronto, velha, Jampy 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 Jair. Du, du klegger ut r對不對, bortleppet også. Du, du kleder deg litt i noen. Du میra máximas. Ja, alle sammen. Er det noen for hjem eller ikke? Vi er forre hjem. Ja. Vi er forre hjem. Você tem o número? Não, não. O que você pensou? A câmera que ele virá-la. A câmera. Ok. Eu não tenho aqui. Eu posso... Eu posso... 3-0. 3-0. Mas você... 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 2-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 4-0. 4-0. 5-0. 6-0. 5-0. 7-0. 10-0. 10-0. Tchau! 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 O que é isso? Vamos, vamos, vamos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?